oração da noite. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, que a paz do Senhor pode estar na sua vida, na sua casa, na sua família nesta noite, que nesta noite você possa, nessa noite, nesse tempo da quaresma, que você possa se colocar na simplicidade, na humildade do nosso Deus. Você coloca a tua vida diante dele, coloca a sua família diante dele, aquele que está enfermo se coloca diante do Senhor. É tempo da graça de Deus, é tempo da conversão, da mudança de vida, é tempo de Deus realizar sinais, prodígios e milagres em nossa vida. Basta nós termos fé, acreditar no impossível, porque para Deus tudo é possível, mas nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que Deus possa transformar nossa vida, que nesta noite você possa abrir teu coração a Deus, que nesta noite você que se encontra precisando de um milagre. Confia na misericórdia de Deus, confia na grandeza de Deus, confia no poder de Deus, na manifestação de Deus, porque eu tenho certeza que ele quer fazer maravilhas na sua vida. Nesse projeto, evangelizar a nossa missão, o João Vicente, nesta noite, quero me colocar diante da grandeza de Deus, diante do poder de Deus, para que ele possa realizar maravilhas nas nossas vidas. Basta nós crermos, basta nós confiar no poder de Deus e na manifestação do nosso Deus. Por meio da poderosa intercessão de nossa mãe e que a luz do Espírito Santo possa nos iluminar nossa vida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quero trazer para você a palavra de Deus, está enclesiástico no capítulo 2, a partir do versículo 17. Aos que temem o Senhor, mantenham o coração sempre preparado. Humilhem-se diante dele, dizendo, preferimos cair nas mãos do Senhor do que nas mãos são dos homens e dos ímpios, pois tamanha a sua grandeza, tão grande também é a sua misericórdia. Palavra do Senhor, abra teu coração, a misericórdia do nosso Deus. Pai, nós queremos hoje te pedir, Senhor, a tua misericórdia, a tua compaixão. Olha por nós, olha pelas nossas vidas, olha por cada um de nós nesta noite, Senhor. Aqueles que estão abatidos, tristes, angustiados, talvez aqueles que estão desempregados, talvez aqueles que estão, Senhor, hoje desesperados, deprimidos, tristes, ou aqueles que talvez foi no médico, Senhor, e soube que está com uma enfermidade incurável, que o Senhor hoje possa estender a tua mão, a tua mão santa e misericordiosa, cheia de compaixão, Senhor, na vida daqueles que precisam e necessitam. Que você, neste momento, inclina a sua cabeça, que neste momento você leva teu pensamento a Deus. Deus quer realizar sinais, prodígios na sua vida. Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Abra teu coração, abra teu interior nesta noite, deixa Ele ser o Senhor da sua vida, deixa Ele ser o Senhor de ti agora, porque Ele quer fazer maravilhas na sua vida e que Maria possa interceder e que a luz do Espírito Santo possa te iluminar a tua vida, os teus caminhos. Deus, nós colocamos hoje, confiando na misericórdia de Deus, confiando na grandeza de Deus, que o milagre vai acontecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus possa te abençoar e te fortalecer. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoa, que Deus te fortalece, que Deus te traga paz no seu coração. Amém.